Quase 5 mil reais para retirar aquele poste ali que vocês estão vendo, ele foi instalado no lugar errado. Por um lado, a Enel reconhece a situação, mas alega que para solucionar esse problema, o dono vai ter que pagar esse valor absurdo. O poste é deles, não é meu. Se fosse meu, eu tiraria. Mas o poste é de propriedade da Anel, que era antiga Celc. Então, eles alegaram que eu tinha que pagar. O problema começou há seis meses, quando João Bosco comprou um lote na Avenida Mineira, que fica no bairro Nova Era Crescimo, em Aparecida de Goiânia. Assim que começou a construir a casa que ele e a família vão morar, o João Bosco percebeu que o poste está no lugar errado. E não é só um não. Todos os postes dessa avenida foram colocados assim. O poste tem que estar na divisa. E o poste não está na divisa, está no meio. Inclusive, eu mudei a estrutura da casa por causa do poste. O plano diretor fala uma coisa, que é o correto, seguir o plano diretor da cidade, e eles vêm e não seguem o plano diretor. João Bosco conta que, segundo a Enel, o poste foi instalado na época da antiga concessionária. E que, nesse caso, ele vai ter que desembolsar o valor para retirar o poste. O valor que o João Bosco já disse que não vai pagar. Só que, ao se recusar, deviam o que aconteceu. Agora, o empresário ganhou outra dor de cabeça. Eles me fizeram uma cobrança em divisa pela empresa. Falaram que o meu nome ia para o Serasa porque eu não paguei um poste que não é meu.